Vamos assistir mais uma vez à memorável interpretação do Sr. Presidente da República no filme Hum? Quais gêmeos? Mas ele de quem? Eu não conheço nenhum Nuno. Tua nora ou o seu filho falaram de saber este caso alguma vez? A minha nora ou o meu filho se falaram comigo sobre este caso? Eu francamente não me lembro. Ora sim, completamente surpresa, só com uma semana ou duas para pensar no assunto, não estou a ver qual terá... E os nomeados para o Oscar do Melhor Ator? Os nomeados para o Oscar do Melhor Ator são Colin Farrell, Paul Mescal, Bill Nighy, Austin Butler e Marçal Pacino. E o Oscar vai para... Marçal Pacino. Pelo papel de Sonso no filme Hum? Quais gêmeos? Mãe de quem? Eu não conheço nenhum Nuno. Muito obrigado, gostava de agradecer aos meus pais. Ao meu filho não, que foi quem me deu neste sereiro. Estou ansioso pela sequela, o... Hum? Quais gêmeos? Não conheço nenhum Nuno. Dois, a vingança. O princípio será para o ano. Aplausos. Aplausos.